um salve salve galera do youtube aqui é o Ioriagama do canal Ioriagama seja muito bem-vindo ao canal trazendo mais uma gameplay para vocês tô voltando com ele de novo crossfire chinês é isso aí galera trazendo mais um mapa para vocês aí o bomb city ou bomb destroyer né é o nome desse mapa aí e ele é bem tipo o modo zumbi né zumbi mas mais focado é para aliens do que zumbi né do que zombies então vamos fazer um teste basic aqui né vamos esperar galera chegar galera chegando aos poucos e vamos fazer uma jogatina bem básica aqui se não me ficarem né vamo lá assim que entrar na sala eu volto bom galera eu vou dar pequenas pausas aqui né até a gente se encontrar no jogo legal né com os 35.000 gp dessa outra conta aqui que eu criei eu eu comprei três armas né 35.000 gp dá para comprar três armas no cf china não peça daqui é muito boa ela e para poder dar ver onde a gente chega quando esse boss aqui levantar aqui ó tem quatrocentos e vinte e sete que eu tô eu vou dar vários pausas na perante o jogo para quem não sabe esse esse mapa aqui é o bomb city tá alguns chamam de bomb destroyer mas é um mapa bem legal quem não é inscrito no canal se inscreva aí por favor tá sempre trazendo novidade e cadê aí é para perratar qual é é o efe e pegou todo mundo pegou eu não peguei e aí e dá para a gente dar uma corriguinha bem louco Espero que vocês gostem dos vídeos, tá? Eu tenho trazido bastante CF China falando sobre os mapas aqui, tem 5 atualizações para fazer ainda dos mapas aí, só estou esperando o momento de poder... Há uma coridinha que a gente dá, que a gente escorrega no chão. Então eu estou esperando a gente poder fazer aí os vídeos, autorização, poder gravar sem problemas, com direitos autorais, sem problemas de copyright, para ficar tudo legal, tá bom? Mas vou trazê-los sim, tem 5 mapas novos, várias armas novas, os caras já pegaram, não peguei nenhuma até agora. Vou sobrar uma arma aqui para o Yuri, por favor. Eu vou dar um pause enquanto eu tomo nesses zumbis aqui bobo, aí já volto, tá? Apareceu mais uma horda de bichos mais estranhos ainda, né? Na realidade são aliens, o mapa não é zumbis, é aliens, né? Não sei se vai dar para vocês verem legal, né? Estou tentando ir mais para perto possível, aqueles mortos aqui, ó. E conforme for mudando as classes, né? Eu vou mostrando para vocês, né? Vou dando pause e vou voltando a jogar, né? O canal está ficando bem legal aí, né? Espero que vocês gostem aí, o canal está crescendo para caramba. Eu não esperava um crescimento tão grande assim, né? E são quase 7 mil inscritos já, que tem um canal já e em alguns dias devemos atingir 7 mil inscritos. E tem bastante gameplays de Crossfire China, Quare... Vietnã, quer dizer, perdão, vou trazer o Quareia também essa semana. Vietnã, Filipino, Russo e vários outros, né? Tem que trazer o Europa também, Crossfire AL. Curta a nossa fanpage aí no Facebook aí, tá? O Crossfire Humorista, tá bom? Nossa fanpage e a minha fanpage também, né? Nyoria Games, tá bom? Dá mais um pause e quando mudar de novo eu volto. Pronto, apareceu já mais coisa nova, né? Que é o mapa como é que está ficando já meio doido, né? O bagulho está ficando doido agora, tá? Essas... Esses bagulhos aí gigantes aí, né? Estranho pra caramba, né? Com certeza tem um nome específico pra cada, mas... Não tem como a gente descrever, né? Não sei. Tem uma queda muito grande de FPS nessa partida que eu já reparei. Ó, perdendo HP, ó. Assim que eu mudar já volto. Eles saem desse portal ali, né? De um portal que foi criado aqui, ó. Foi destruído o portal. Vai mudando, né, aqui. Mudando. Vou dar mais um pause aqui, né? Quando tiver alguma coisa mais interessante eu volto de novo. Bom, galera. Agora vem uma nave aí, né? Uma nave... Tá deixando os elementos aí, ó. Olha a nave ali, ó. E deixou essa horda aqui, né? Ninguém sabe o que que é. Eu não sei o que que é morrer. Nenhuma vez, né? Primeira vez que eu morro no jogo. Eu não sei o que é morrer. Também assim é fácil, né? Vamos um nível me matar. Ping 400. Vamos ver se acontece mais algumas coisas interessantes. Eu tô de olho nesse boss aí. Agora aqui, ó. Mais uma diferente. Bicho, bicho... O rolamento. Bicho roda pequena, roda gigante. Os aliens, né? Vários tipos de aliens vindo no Crossfire. Depois vocês me dizem que... Se tá achando legal esses mods que tem no Crossfire China, Se ele... Seria bom vim com o Crossfire AL, né? Ou... Sei lá, se vocês queriam experimentar também, tá? E vou dar mais um pause e já volto. Pronto. Agora liberou, né? Agora liberou o bicho lá pra se mexendo, né? O boss tá se mexendo, olha lá. Transformação meia doida, né? E... Começou a virar o primeiro bicho, né? Vamos chamar ele assim de Godzilla. Tem que ver. Não vem ele sozinho, né? Que liberou os monstrinhos aqui, né? Os ogrinhos. Tem uma caixa ali. É de sangue. Caraca, velho! É muito, velho! Muito, muito, muito aqui. O João Grandão. Tá precisando ir em fileira. Vai pra escola lá. Tá formando na escola. Que porra de raia é esse aí, ó? Tô dando a gente esse raia, hein? Tem que ficar os bichos correndo na praga. Caraca, velho! Caraca, velho! Caraca, velho! Caraca, velho! Caraca, eles vêm só em mim! Persegue os outros, porra! Caraca, velho! E o monstro grandão continua mandando bagulho lá em cima, olha lá! Que porra é essa aqui? Caraca, velho! Caraca, velho! Caraca! Caraca, velho! Caraca, velho! Eu tenho que ficar aqui nessa porra? Olha, é isso aí, velho! Fica mais forte o tiro aqui. Andou, mandei o passinho né? Vai parecer uns robôs gigantes, se não a gente tava ali. Eles tão cercando a gente. Não parece nem uma caixa de sangue. Morri mais uma vez. Vou dar mais um pause e ver se eu continuo mais adiante. Essa SLSW, essa arma que eu tô usando aqui. A L86, por isso que eu ia me embolar agora. Foi uma arma boa cara. Arma boa e barata. E eu gostei dela né? Aqui ó. Se eu apertar F que já ganha um poderzinho né? Manda o poder. Tem que encher vou poder vir. Aqui ó. Agora o Arnold Schwarzenegg apareceu né? Melhor. Tentar matar ele. Ele tá atrás dos amigos. Morre a Arnold. Ah Arnold Schwarzenegg. Agora ele tá fugindo né? Fala sério. Fala sério. Não vai que os cara vai ganhar meu kill ó. Fala sério. Fala sério. Fala sério. Fala sério. E vou dar mais um pause. Parece alguma coisa nova. Agora eu vou mandar, demorei aqui né, pra mandar uns paranauê aqui, é um golpe de capoeira, vai sair todo mundo voando, é uns paranauê né, isso é um verdadeiro paranauê, porque tu dá um chute, caraca, mó embolação, não sei pra que lado atira, que isso aqui ó, não usei nada, é isso aí galera, infelizmente morri, não consegui ir até aqui, até o final, vou parar no vídeo por aqui, né, espero que vocês tenham gostado, dá o seu like aí, curta a nossa fanpage no Facebook, siga a gente no Twitter, nosso blog lá, o Hagai Gaming lá né, a nossa fanpage de Crossfire, Crossfire Humorista e a fanpage do canal também, Ioria Games né, e é isso aí pessoal, até a próxima, fiquem de olho aí tá, que tem bastante novidade pra trazer pra vocês, vários Crossfire diferentes, vários outros jogos também diferentes de FPS grátis no canal tá, que eu tô sempre trazendo jogo novo, e jogos também sem ser de FPS, tá, é, o canal é variado mesmo, tá ficando bem legal, e até a próxima pessoal, fui, tchau tchau E aí E aí Obrigado.